Música Bate outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Mas pensei que não quero explotar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem as vozes não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que vou competir Eu vivia assim Para ver nos meus olhos tristões E quem sabe sonhava meus sonhos O fim Música 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 Bebe as vir para ver os meus olhos cristãos E pensar em sonhar lá para meus sonhos Por fim A CIDADE NO BRASIL